Meu irmão, um dos melhores goleiros brasileiros da história está no IEFC Mobile, mas ninguém nunca percebeu. Será? É o Tafarel? Não! E esse goleiro não é nada mais nada menos do que o Dida. Isso é mentira rapaz, isso aí é fake e tios. E é brincadeira rapaziada, infelizmente não temos o Dida no IEFC, mas temos essa cópia aqui, que também se chama Dida, e é brasileiro, então tá valendo. E eu comprei a carta dele, para ver se além do nome, também é bom como era o Dida. Mas antes de ir para a partida, eu bloqueei a palavra sim dos comentários, então tenta comentar sim nesse vídeo, para mim ver se está funcionando. E aqui está o time do nosso adversário de hoje, e ele está usando o Alisson no gol, que nem se compara ao meu Dida. E a partida já começa, com o Bellingham soltando essa bomba para o gol, na defesa do Alisson. Logo em seguida, faço a jogada, driblando a marcação do adversário, e com espaço, chuto colocado no ângulo para abrir o placar, 1x0. E o adversário querendo empatar a partida, apela por fazer a jogada bugada, mas ele treme só de ver o Dida, e dá a bola nas mãos dele. E nessa jogada, eu encontro o pai do Barcelona sozinho, para driblar o Nestá, e bater no ângulo, golaço. No meio do meu ataque, o Neymar crava um penalti, e é ele que vai na bola, e não tem jeito, se é ele batendo é caixa. E no último lance da partida, o adversário chuta no cantinho, mas o Dida vai lá buscar fazendo essa bela defesa. E o jogo se encerrou de 2x0, e nem preciso falar né, esse Dida é sem dúvidas o melhor goleiro do jogo.